É Pipoco! No quadro é Pipoco, você sabe, o som que faz sucesso nas periferias, nas comunidades, também toca aqui no NTV. O ritmo de hoje é o forró Ronan. Cadê Ronan? Exatamente, Márcio. Um forró meio diferente, é um forrozão, um forró estilado, estilo tira poeira do chão, hein, Márcio? É o seguinte, o negócio hoje pra gente no Pipoco não vai ficar bom, não. A mulherada vai invadir o Pipoco e Clarice, só vocês mesmos, viu, pra deixar a gente em casa, pianinho, caladinho, rei da balada, nem sai mais de casa. E olha, Ronan foi de ônibus pra essa balada, viu, porque ele acompanhou uma viagem da banda desde a Avenida Caxangá, no Recife, até o local do show em Jaboatão, dentro do ônibus. Quarta-feira, 9 horas da noite, tem muita gente que já está em casa descansando, mas aqui dentro desse ônibus tem uma galera que está saindo agora para trabalhar. E a gente vai embarcar nessa, rumo ao Pipoco. Vem comigo! Invadimos o busão da banda Santropé, tudo bem, rapaziada? Tem uma carona pra gente? Toca em frente, motorista! Destino, uma casa de shows em Jaboatão dos Guararapes. Em meia hora, muita coisa aconteceu pelo caminho. Música não podia faltar. Para tudo sair certinho no show, os últimos detalhes são combinados ainda no ônibus. Reparou como a vocalista Simar está bonita? Tem que fazer os bobizinhos pra fazer uma coisa diferente, então dá escovinha. Então tem que ter toda uma preparação pros fãs, pra galera, né? Que o público é exigente. Uma equipe de beleza segue com a banda. Aos poucos, cada um dos vocalistas vai ganhando produção para o visual. Tem que chegar no que eles querem o mais rápido possível. Aí sempre tem alguém que vem com o cabelo bem liso e quer um cacho assim, imediato, sabe? Enquanto um se apronta, outros arrumam um jeito de relaxar. Para Michele, diversão é no celular. Sempre posto alguma coisa. Foto. Foto. Toda hora, foto. Sério. Chegamos ao local do show. O ônibus estaciona bem pertinho por uma questão de estratégia. O camarim é aqui mesmo. Hora de mudar a roupa. Bonita camisa, Marcão. Só que parece que o vocalista se enrolou um pouco. Nessa estrada aí, a gente trabalhando, a gente acaba aprendendo a fazer um bocado de coisa. Passar ferro, cozinhar. Daqui do ônibus, a banda já sai pronta para o show. Olha, Simara, quanta diferença, hein? E aí, gostou? Aprovadíssima. Nossa. Tá faltando o quê? Ah, faltando aqui alguns detalhezinhos básicos, né? Mulher tem que... Mulher invadir os quatro cantos do planeta, mulher invade os quatro cantos das joias também, né, não? Os músicos estavam prontos. Faltam só os cantores. Chegou a hora! Com vocês, São Trope. A casa estava lotada e o público numa animação. São Trope ao vivo! Isso é que é de pouco. Alguém disse que estamos no meio da semana? Pois é, você aí de casa pode até pensar que ninguém vai trabalhar no outro dia, né? Pelo contrário, na festa tem muita gente e vai dar duro amanhã. Tinha gente que se aventurou na balada de quarta pela primeira vez. É se divertir no dia que tem pra se divertir. Vale a pena sair na quarta? Muito, muito. Qualquer dia da semana. Carla é decidida. Daqui vai direto para o trabalho. Seis horas da manhã eu tenho que estar saindo. E aí? Vou no brilho. Tudo ia bem até que a banda começou a lançar uma polêmica. Uma história que está rendendo. Dá pra acreditar? O rei da balada não sai mais de casa. Trocou a bebida alcoólica por suco de caju. Na música as mulheres comandam. O clipe na internet está bombando. Já foi visto mais de 70 mil vezes. Também dá pra conferir a música às quintas-feiras na tela da Globo. É no seriado de A Grande Família. A canção é tema da personagem Bebel. É que eu vou estar precisando desse compressor pra ontem, Padilha. Mas será que quem canta consegue deixar o marido pianinho? Caladinho? Pode contar tudo aí, Simara. Eu tô casada há 15 anos, né? Mas eu não sei, é muito difícil. Acho que com muita oração, muita fé. O marido do seu marido é pianinho? O meu marido é, eu acho. Nas rádios populares, pianinho caladinho é uma das mais pedidas. As mulheres adoram, adoram, adoram. Para os homens, um caso perdido. A mulherada chegou em padrinho, todo mundo pianinho caladinho, acompanhando direitinho, tem que andar na linha pra não perder a moral. Hum, mas será que tem jeito de... Quem tem compromisso? Não ter que ficar em casa? Ela vai fazer 12 anos. Saudade da balada, não? Ele vem junto comigo na balada. A palavra final é dela, é sem dizer. Mas tem mulher que não gosta de homem pianinho, não. Homem tem que ter atitude, tem que chegar na mulher, tem que tirar pra dançar. A São Tropey apresenta a nova música, Xing Ling. Só pelo nome dá pra imaginar o que vem por aí. Chega na balada, chamando a atenção. Opa, parece de marca. Ai, pude na mão. Escolhe uma presa, não vai enganar. Promete o mundo inteiro e não tem ganha pra gastar. Cuidado, meninas. Cuidado. O Todo Poderoso e cheio de marcas pode ser uma enganação. É Xing Ling. É exatamente o que a gente vivencia nesse momento, né? Tão multicultural, que as pessoas se vestem da forma que querem, cada um tem seu estilo, cada um tem a sua proporção, gosta de se vestir da sua forma. Mas nem todo mundo é original. Mas ninguém é original, né? Falando do homem Xing Ling, pra elas, ó, não rola não. Eu acho que o Xing Ling não tá com nada, porque homem que é homem tem que ser um cara sério, bacana. Nada de enganar ninguém. Nem sem lente, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, ser um cara de verdade, gente boa. Chega na balada, chamando a atenção. Opa, parece de marca, raconeta mal. Escolhe um...